Você vai no médico, você já vai no médico e a gente já vai meio assim, né? Você chega, olha pro médico e tal, fica ali esperando o que ele vai falar, você tá com aquele problema e tal, e de repente você recebe a notícia que você tá doente. Olha, o médico fala, olha, a senhora não tá bem e tal. Depois do susto, ao saber que ela estava com câncer, essa dona de casa lá de Jales, ela viu no diagnóstico uma, diria assim, uma espécie de uma missão. E aí, ela se transformou na Super Márcia. Vem, vem ver comigo essa matéria, vai! Na história de hoje, nós vamos conhecer vários personagens, todos interpretados por uma única pessoa, e você vai entender por quê. Nós vamos entrar agora na casa da Márcia, a protagonista desse conto de fadas que tem como foco a luta pela vida. Tudo bem, Márcia? Oi, tudo bem? Tudo bom? Posso entrar? Pode entrar. Vamos bater um papo? Vamos sim. Dá licença. Apresenta a sua família pra mim? Ah, apresento sim. Quem que tá aí hoje? Hoje aqui tá a minha mãe, né? Que sem ela não seria nada possível, depois vocês vão entender. Sua mãe mora aqui, né? Mora comigo. Tudo bem? Prazer, Viviane. E essa daqui? É a minha filha Abigail. Tudo bem? Já não mora mais com você? Não, essa já casou. E essa pequenininha? Essa é a Ana Sofia, que tem um aninho e um mês. Ainda, princesa. Que legal. E eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, porque, gente, a batalha da Márcia é contra o câncer, né Márcia? Isso, contra o câncer de mama. E você, com esse sorriso no rosto, sempre você batalha. Isso, com esse sorriso. A Márcia mora aqui na cidade de Jales, mas ela é de Alagoas, né Márcia? Isso. E quanto tempo você já está aqui em Jales? Há sete anos, já. E você veio por quê? É porque eu tinha alguns parentes aqui já, né? Na época, minha filha mais velha tava doente, Então, eu tomei essa decisão de vir até pra ajudar no psicológico dela. E deu certo. Entendi. E me fala um pouquinho do câncer. Como é que foi que você descobriu? Foi por acaso? Quase isso. Eu fiquei grávida, né? Foi uma gravidez planejada da minha terceira filha. E durante a gravidez, né, eu notei que tinha um caroço na minha mama direita. Então, eu conversei com a médica que fazia o meu pré-natal. E ela falou que era normal. Então, eu fui em outro médico. Ele, por mais incrível que pareça, falou a mesma coisa. Só que eu já tinha tido a neném e não sumia. Aí, eu fiz uma ultrassonografia. E o médico da ultrasson falou que tava muito grande. Que, no mínimo, eu tinha que operar. Eles já me encaminharam pra hospital de amor aqui da cidade. E eu comecei a fazer vários exames, né, biópsia, mamografia, ultrasson. E aí, fui diagnosticada com câncer, né, já tava um pouco grande. E eu já tava me entregando. Eu só pensava assim, ah, eu vou morrer. E quando foi que você falou, não, agora é a hora de mudar o pensamento e de lutar? Então, eu comecei a observar que o carinho, o amor da minha família comigo, não é que tinha aumentado, é que tinha, assim, transbordado, né? O que tava guardado, eles resolveram, né, tirar. Então, assim, eles começaram a cuidar mais de mim, a me dar mais atenção. Então, eu vi que eu tinha que tomar uma decisão. Ou eu vivia ou eu morreria. Então, eu decidi viver. Agora, chega de suspense. Você vai entender por que que a Márcia tem vários personagens. É que, além de se vestir de fé, para encarar a quimioterapia, ela decidiu se fantasiar e deixar a luta mais leve. Então, aqui, olha, tem várias fantasias. Eu tô vendo ali, Márcia, que tem o Batman, a Minnie lá em cima, a Mulher Maravilha, é isso mesmo? Isso mesmo. Essa capa vermelha deve ser chapéuzinho vermelho. Não, essa aqui é da Supergirl e essa aqui é a chapéuzinho vermelho. Essa aqui é chapéuzinho vermelho. Que legal. E como que surgiu essa ideia? Me fala. Então, essa ideia, ela surgiu justamente por ser cansativo, né? A gente passar o dia no hospital, fazer exame antes da quimioterapia, né? Depois tomar bastante soro. E aí, eu pedi à minha mãe para fazer uma saia para mim, colorida, diferente, que eu pudesse ir levar alegria, né? No hospital e que passasse o tempo mais rápido. Então, ela pegou uma cortina que a gente tinha, né? Da minha filha, que foi a primeira ali da Minnie. E aí, ela passou a noite, né? Porque a máquina dela não funciona. E aí, ela começou a costurar e fazer. Então, quando eu acordei, parecia assim, que eu ganho um presente, né? Aí, eu coloquei e fui para a quimioterapia. E daí, eu não quis parar mais. Parece que eu vou para o hospital brincar. Passar o dia brincando, tanto com os enfermeiros, como o pessoal que está lá esperando, também para fazer quimioterapia, os funcionários. Então, eu passo o dia brincando no hospital. É assim que eu encaro. E você acabou deixando o dia dos outros pacientes também melhor, né? Porque todo mundo te vendo ali com aquela força, vestida de um personagem, isso acaba aliviando para eles também, você acredita? Ah, com certeza. Eu não imaginava, né? Que ia ter essa repercussão, que o pessoal ia aceitar tão bem, né? Mas, graças a Deus, quando eu vou fazer exame, ou quando eu vou fazer quimioterapia, que eu ponho uma roupa e chego no hospital, as pessoas já vêm tirar foto, já vêm brincar, já vêm conversar, eles até sugerem a próxima fantasia, dar sugestões deles. Então, assim, está sendo super legal. É uma forma de eu mostrar que tem jeito, né? Que se nós estamos lutando, nós vamos vencer. E que se a gente encara o tratamento de uma forma diferente, o resultado é positivo, é melhor. Vamos voltar lá para a casa da Márcia? Opa! Vamos voltar. Vem cá, vem cá, me dá a mão, me dá a mão. Vem comigo, vem comigo. Vem cá, vamos embora. Vamos ver. Eu quero agora. A Márcia, ela vai para as sessões de quimioterapia, vestida como super heroína. Eu quero conhecer também a dona Vierdita. Ela que costura todas as fantasias da filha, reaproveitando pedaços de cortina e roupa sem uso. Ela é a mãe da Márcia. Olha só. A estilista responsável por todas as fantasias da Márcia está aqui. É a dona Benedita, mãe dela, de 61 anos de idade, que faz tudo à mão. É isso, dona Benedita? É, eu faço tudo à mão. Não tem máquina de costura dela? Não, não tenho máquina. Eu faço tudo na mão. Faço à noite, faço à tarde. Eu tenho problema na vista, mas eu costuro tudo na mão, as fantasias. Porque para mim é uma honra, é uma alegria de eu fazer a fantasia da minha filha, que ela se sente muito feliz com esse tratamento. Aí eu digo, vamos fazer, né? Para animar, para alegrar. Aí eu faço na mão. Dá trabalho, mas a gente faz tudo com amor. Arruma uma cortina, corta uma saia, em banho, tudo na mão. Não dá para gastar comprando o material? Não, não dá. Aproveita o que tem em casa mesmo. Aproveita o que tem em casa. Porque assim fica muito caro, né? Se a gente for fazer essa fantasia e comprar. Aí já não tem condições de comprar as coisas. Então, se comprar o pano, fazer fantasia, fica mais cara. Aí tem do açaí, uma cortina, uma brusa. Aí eu boto um laço, eu faço muita coisa. Aí eu fico feliz, né? Porque poder ajudar ela de uma maneira tão interessante, né? Me alegra quando ela sai. Alegra os outros pacientes também, né? Isso é uma honra. E eu fico muito feliz. O que você achou dessa postura da sua mãe? Eu achei bem legal, porque ela se alegra e alegra o pessoal do hospital. Que o pessoal vê, nossa, ela está vestida, está querendo vencer um câncer, entendeu? Bem legal. E te tranquilizou um pouco. Ela tranquilizou bastante. Aí eu ajudo ela, eu vou com ela para maquiar. Nem tenho experiência. Eu assisto os vídeos na internet e vou pegando uns truquezinhos. Então, cada um faz uma coisa, pelo jeito, né? A mãe costura e a filha, então, faz a maquiagem. O importante é a mãe estar sempre bem vestida e sempre bonita e alegre. Ela é uma mulher muito maravilhosa, assim, sabe? É muito especial, né? É uma guerreira, uma lutadora. E ela é tudo na minha vida, né? Ela é muito importante para mim. Como que foi a sua reação quando você soube da doença? É, no momento a gente leva um choque, né? A gente fica assim, mas é... A gente... Sei lá, a gente... Leva aquele choque, assim, mas não... Fica triste, né? Muito triste mesmo. Mas o jeito como ela está encarando tudo isso, conforta vocês? Deixa mais animado? Deixa, com certeza. Faça muita energia boa, né? Muita energia positiva. Todo mundo apoiando, todo mundo ajuda de alguma forma. E por isso que a gente tem essa união, né? E você tem uma cirurgia marcada, né? Tenho. Mês que vem eu já vou fazer cirurgia na mama e depois eu vou fazer radioterapia. Radioterapia vai ser todos os dias. Haja fantasia, hein? E o que você espera do seu futuro? Ah, eu espero a cura, né? Que eu não tenha mais câncer. E também eu desejo a mesma sorte para todos que estão lutando também. E eu fiquei sabendo que tem também uma dancinha, né, Marcia? Tem sim. Já caracterizada também, né? A Marcia tem um pouco de ciúme das fantasias dela, né, Marcia? Ela confiou sobre a mim, mas mesmo assim ela me emprestou para a gente fazer a dancinha, né, Marcia? É, a dancinha da massinha, hein? Me confiando. Bom, é super fácil. Eu vou ensinar e você vai ter que fazer, tá bom? Vamos lá. É só no tchurururarará, tá? Tchurururarará, tchururururarará, 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 tchururururarará. Tá vendo? Bem facinho, todo mundo pode fazer. E por que essa dancinha? Ah, as coisas acontecem muito natural. Quando eu fui gravar o primeiro vídeo, eu falei assim, poxa, vou dançar. Aí eu não sabia dançar, fui no tchururururarará e deu certo. Se hoje você pudesse descrever a Marcia em poucas palavras, como você descreveria? Ah, eu acho que eu vou ficar com a palavra que nas minhas redes sociais, a minha família, né, tem me chamado ultimamente guerreira. Eu sou uma guerreira. E vai continuar lutando. E vou continuar lutando. Depois dessa causa, pode ser outras e mais outras. Porque a gente tem a certeza da vitória quando a gente luta, né? Muito bem. Parabéns, viu, minha linda? Obrigada. Adorei te conhecer. Obrigada. 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 Obrigada.